Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui no novo programa da TV Século XXI, programa Oriente-se. Eu sou Renata de Miral e a gente fica juntos todos os sábados das 9h30 da manhã às 11h20. E este programa foi desenvolvido principalmente para você, que necessita de orientação. Iremos debater temas diversos, como educação, família, saúde e, claro, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Você pode participar ao vivo aqui conosco pelo telefone 019-3871-9620 ou também envia o seu e-mail para oriente-se.org.br e fazer também a sua pergunta, sugerir temas. Aqui você participa do jeito que você quiser. E antes de dizer qual é o nosso tema de hoje, eu gostaria de citar uma passagem bíblica. E quero que você preste muita atenção. É de Coríntios, versículo 13, do 1 ao 7. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que time. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as palavras da Bíblia, versículo 13, do 1 ao 7. E como no versículo 7 a frase que diz, Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que realmente o amor suporta tudo? Olha, hoje o programa está muito especial. Nós iremos debater o tema, o início da vida conjugal. E como todos nós sabemos, após o casamento é que aparecem as dificuldades, as diferenças. Será que você, que vai se casar, ou então que acabou de se casar, está preparado para suportar essas diferenças? Para debater este assunto de hoje, no próximo bloco nós teremos convidados muito especiais. Estarão aqui conosco o padre Oswaldo Gerorim Filho, que é sacerdote e presidente do Portal Católico. E ele estará aqui à sua disposição para responder todas as suas dúvidas. E também um casal maravilhoso, o Laércio Oliveira e a sua mulher, Glória Amaral. Queriam contar a história deles, como é que eles se conheceram, qual é a experiência de um casamento de tantos anos, e como que eles superaram todas as dificuldades do início da vida conjugal. Você não pode perder, fique ligado e faça a sua pergunta. E agora, nós temos um VT muito bacana. O amor, como eu te perguntei, ele tudo suporta? Vamos ver o que as pessoas têm para falar sobre esse tema. Se há amor na família, se há um alicerce que é construindo com Deus na família, eu acho que... porque o amor é doar, é ter boa vontade. Então, se tem isso de ambos os lados, do marido e da mulher, da mãe e do pai, os filhos vão crescendo nesse alicerce. Então, eu acho que o amor suporta muita coisa, o amor constrói muita coisa, entendeu? Então, eu acho que supera tudo. Quando se tem amor, quando se tem respeito, e a gente se dedica a esse casamento, aos filhos, se tem essa disponibilidade de amar de verdade, eu acho que suporta tudo, sim. Só amor consegue vencer todas as barreiras. Porque se ninguém tiver amor, no primeiro tropeção, ele já cai por terra. Eu acho que realmente o amor é a base de tudo. É pelo amor que a gente vai construindo a nossa vida matrimonial. E se não houver amor, a casa cai. Como a gente não tem aquela base. Então, na primeira ventania, no primeiro temporal, aquilo cai. Mas a base estando alicerçada, né? No amor, o nosso casamento estando alicerçado no amor, tudo supera, tudo suporta. Olha, muito interessante o que foi dito aí. Nós vimos casais de muito tempo, né? Muito tempo de casados e acreditando ainda no amor. E você, qual que é a sua opinião? Participe. Entre em contato conosco. Ligue para o 0 operadora 19 3871 9620. Dê sua opinião, dê sua sugestão, tire suas dúvidas. Ou então, através do e-mail. Oriente-se arroba tv-seculo-21.org.br. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o programa Oriente-se. A gente vai para um breve intervalo. Obrigado.